O assunto de hoje é a luz intensa pulsada. Nós vamos abordar tratamentos e como aplica-se esse recurso que é amplamente difundido na nossa área da estética e serve para um bocadão de coisa. Mas antes não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Olá meus amigos e amigas da estética. O assunto de hoje é a luz intensa pulsada e a gente não pode deixar de abordar todas as áreas de tratamento e olha que são áreas de tratamento. O recurso é muito amplo. A luz intensa pulsada nos serve para vários protocolos de tratamento desde acne, inclusive ativa, foliculites, trabalhamos o rejuvenescimento, trabalhamos o clareamento de manchas e inclusive vasos. Então bastante amplo é o tratamento da luz intensa pulsada e não deixando de falar da depilação. E dependendo do equipamento que você tem, ele muda os filtros. Os filtros na verdade são recortes dos comprimentos de onda que são acoplados como uma gavetinha ao lado da manopla. Alguns equipamentos possuem menos filtros e outros possuem mais filtros. Quanto mais filtros, maior vai ser a sua dinâmica de tratamento. A gente vai entender um pouco mais sobre isso vindo que o espectro eletromagnético, que ele vem desde raio-x, raio cósmico, raio gama, infravermelho, radiofrequências, micro-ondas, todo o espectro eletromagnético nós vamos capturar apenas as cores visíveis. E essas cores visíveis são os comprimentos que nós vamos direcionar aos cromóforos-alvos, que são células, moléculas ou elementos que tem na nossa pele ou nos nossos tecidos que vão receber ou que vão capturar esses determinados comprimentos de onda. E assim a gente gera o efeito direcionado. Então um filtro para pelos, ele vai ter um comprimento de onda em média de 640, 690 na luz intensa pulsada. Claro que você pode às vezes alternar entre o laser para depilação. Por ter uma profundidade maior, o laser acaba às vezes sendo necessário. Mas se você sabe trabalhar bem com a sua luz intensa pulsada, ele vai te dar o mesmo resultado de depilação definitiva. Apesar de ser um pouco mais difícil, visto que você não limita o espectro eletromagnético. No caso dos filtros de luz intensa pulsada, quando nós colocamos, por exemplo, o filtro de 640, que é para pelo, ele vai pegar 641, 42, 43 e em diante. O que ele não pega são os anteriores. Por isso que no caso de tratamento de peles negras ou morenas, nós temos dificuldade com a luz intensa pulsada, sendo o laser muito mais seguro. E além disso, em se tratando de filtros, nós temos que quanto maior for o comprimento de onda, maior a profundidade. Não é à toa que os filtros de 640 e 690, que são os filtros para pelo da luz intensa pulsada, são mais profundos. Algumas literaturas ainda trazem o filtro de 640 para rugas profundas ou rugas mais estáticas. Isso também é uma verdade, visto que nós conseguimos utilizar o cromóforo-alvo, a hemoglobina, o que nos dá um direcionamento do efeito fisiológico também para a pele com o filtro mais profundo. Certo? Já para o caso de clareamento, nós vamos ter filtros ali em torno de 530, 560 e 590. Lembrando que as máquinas variam, mas você consegue trabalhar com esses três filtros. Esses filtros, eles acabam sendo um pouco mais coringões, vamos chamar assim. Por quê? Veja que o filtro de 530, 560, 590, eles são, de certa forma, um pouco mais superficiais. E eles nos dão a dinâmica de tratamento, de clareamento, de rejuvenescimento e também de vasos. Claro que conforme a profundidade, você pode optar por uma ou por outra, mas elas acabam trabalhando de certa forma. Na falta de uma, você pode estar trabalhando sim com a de 530, que lembra, 530, ela limita o que vem antes. 530, 531, 32, 60, 90 é o que passa tudo. Então, mesmo assim, cuidado quando você utilizar essas ponteiras num masculino que nem eu, por exemplo, que tem barba e gosta da sua barba, preza por ela. Se você fizer com 530, 560 ou 590, pode haver, dependendo da intensidade, a eliminação do pelo também. Então, muito cuidado. E visto, então, que você utiliza os filtros mais profundos com o maior comprimento de onda, resta para a gente os filtros mais superficiais. E alguns variam conforme o comprimento de onda. Alguns aparelhos vêm com filtro de 430, de 480 e até mesmo 490. Então, esses, claro, são filtros mais superficiais e que nós vamos trabalhar acne, por exemplo. E uma dica que é muito interessante, além de que para acne a luz intensa pulsada é sensacional, nós podemos também utilizar para rosácea. Dentro dos tratamentos de padrão ouro, se encontra a luz intensa pulsada, padrão ouro para tratamento de rosácea. Visto manchas eritematotelangiectásicas, os filtros de 530, 560 e 590 trabalham muito bem essa afecção estética e, na verdade, que tem um carácter evolutivo e pode levar a problemas fisiológicos importantes para o indivíduo. Então, fica a dica de rosácea luz intensa pulsada. E agora me acompanhe, então, em algumas apresentações e demonstrações de como aplicar a luz intensa pulsada, alguns parâmetros direcionadores. Hoje nós temos o Lira à disposição aqui na empresa e vamos mostrar para você como você usa ele. Se você não tem ele, você tem outro equipamento, não se preocupe, a aplicabilidade é exatamente igual. Claro que mudam alguns parâmetros e os filtros, como conversamos previamente. Mas não se preocupe, vai servir para você essa instrução também. E o seu equipamento vem com óculos específico para os tratamentos. E esse óculos tem um banho na lente e ele é que vai proteger a sua visão e também para que você não sinta desconforto na hora da aplicação. É uma lâmpada muito forte. O laser acaba sendo um pouco menos, mas a luz intensa pulsada são flashes bem amplos que enchem a sala que você está trabalhando. Então, muito cuidado com o óculos que você utiliza. Utilize sempre o seu óculos que vem junto com o seu equipamento. No caso, ele tem um banho de lente e apesar de parecer um óculos mais simples, desses de proteção e de fato sim são, mas o banho da lente faz toda a diferença e eles são especiais e são bem mais caros do que os comuns. Então, fique atento com esse detalhe. Além disso, os filtros, eles são nesse formato e eles são utilizados em todos os equipamentos de forma de gavetinha. A gavetinha, eu chamo de gavetinha, você coloca na lateral dele e ele dá normalmente um clique. Lembrando que os filtros, eles vão limitar e vão direcionar os tratamentos que você vai realizar às suas aplicações. Certo? Além disso, no seu tampo aqui da manopla, você vai observar que tem uma numeração digital. Ela é isolada da máquina, não precisa estar ligada, é feito por uma pilha. E esse aqui é o contador de disparos da sua manopla. Fique atento com os disparos e a quantidade de duração até que seja necessário trocar a lâmpada do seu equipamento. Então, estamos aqui com a nossa modelo e nós vamos fazer, então, a utilização da luz intensa pulsada para depilação em axilas. Por exemplo, quando nós fizermos o tratamento, a aplicação pode ser em dois modos. Você pode fazer uma aplicação, sempre observe se é possível realizar o procedimento novamente, ou seja, a segunda passada. Quando você ouvir falar primeira e segunda passada, significa que você passa duas vezes na mesma região, ou três vezes. Eu, particularmente, prefiro no máximo duas vezes. Quando você fizer a primeira passada, trabalhe toda em uma direção. Na segunda passada, trabalhe ao contrário, visto que o objetivo de trabalhar ao contrário é pegar as zonas onde você não passou ou que podem ter passado despercebidas na aplicação e no manuseio da manopla. Nunca arraste a manopla, visto que o gel que é utilizado para proteger mais a sua epiderme, ele vai ser arrastado junto com a manopla e acumulado na lateral. Então, não é interessante você fazer o arraste. Levante até mesmo para facilitar a sua visualização da aplicação no local. Confere aqui comigo. Note que quando nós colocamos a manopla, ela marca. E aí você sabe aonde você vai colocar na próxima. É sempre importante dar uma leve sobreposição na hora de realizar o procedimento. Nunca utilize sem gel, a não ser que o seu equipamento no manual sugira o uso apenas sem o gel, visto que pode ser necessário em relação à funcionalidade do seu equipamento. Então, vamos lá. Nesse equipamento, nós temos um pedal de segurança, então não adianta você só aplicar na manopla. Alguns equipamentos podem ser disparados diretamente na manopla, apenas ou só no pedal. Esse precisa dos dois juntos. E é isso, pessoal. A aplicação, então, da luz intensa pulsada, ela vai ser igual em todos os tipos de protocolos, de uma, duas a três passadas, dependendo da necessidade e da literatura que você está seguindo. Também do equipamento, potência e filtro que você está seguindo. Então, fique atento a essas informações. Mas a aplicabilidade é exatamente igual, sugerindo-se sempre colocar em paralelo, sobrepondo um pouco cada disparo e quando feito de uma direção, você troca a direção para a próxima passada, sendo assim mais eficaz e cobrindo maior e melhor a área que você está tratando. Certo? E se você gostou do nosso vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar outros vídeos que nós temos, inúmeras informações e protocolos bem bacanas que eu acredito que possam lhe ajudar aí. Além disso, também não se esqueça de deixar o seu like. Ele é super importante e fortalece o nosso canal. E se inscrever no canal.